Eu sou o Rádio Bernardo e venho aqui para convidar todos vocês para o show que estarei fazendo o Be Free Festival. O Be Free é um festival de cultura alternativa para reunir arte, gastronomia, música em um ambiente pertinho da natureza e cheio de boas vibrações. Conferem as programações nas redes sociais e vem ser livre com a gente. Vem! Be Free Festival, 24 e 25 de março em TAPES. Garanta seu ingresso em www.lagoatv.com.br meu ingresso. Com a privatização da Eletrobras, a energia brasileira caminha para ficar mais cara e mais suja. Segundo especialistas e trabalhadores do setor, a proposta do governo Temer prevê, além da entrega do sistema ao capital internacional, a alteração nas leis que podem levar a um futuro insustentável para o Brasil. Segundo o Ministério de Minas e Energia, 70% de toda a energia produzida atualmente no país tem origem no setor hidroelétrico. O Brasil detém assim a liderança mundial em energia limpa. O custo também é um dos mais baixos. Situação que contrasta com a China, maior consumidor de energia do planeta, mas que produz 60% com base no carvão mineral em termoelétricas, a chamada energia suja. Sistema que vem crescendo por aqui por causa das últimas crises hídricas, segundo o engenheiro eletricista da Eletronorte e diretor do Sindicato dos Urbanitários, Ícaro Chaves. A nova versão do texto para a reforma da Previdência, proposta pelo governo no final de janeiro, não diminui o impacto sobre a perda de direitos do trabalhador. Para especialistas, o texto não corrige distorções. É apenas mais uma manobra para tentar conseguir votos e aprovar a medida. O novo texto mantém em 25 anos o tempo mínimo de contribuição para os servidores públicos se aposentarem, mas reduz esta exigência para 15 anos no caso de trabalhadores do INSS, como na regra atual. Porém, com este tempo de contribuição, o valor do benefício será de apenas 60%. Só com 40 anos de contribuição, o beneficiário terá direito a 100% do valor. A idade mínima para aposentadoria também foi mantida no novo texto. 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Professores podem se aposentar aos 60 anos e policiais aos 55. Isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres. Considerada um bem público e produto essencial para a vida, a água do Brasil entrou definitivamente na fila da privatização. As primeiras denúncias foram de que aqui, pelos brasileiros, seriam entregues a multinacionais. Agora, a Condemig, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, contratou uma empresa para gerir a água mineral da região no Circuito das Águas do Sul do Estado. A proposta da Companhia Mineira de Parceria Público-Privada na exploração das águas minerais de Cambuquira e Caxambu causou revolta e indignação da população das duas cidades que temem a superexploração e o esgotamento das reservas hidrominerais. O exemplo vem da vizinha São Lourenço, onde o Parque das Águas, explorado pela iniciativa privada há 25 anos, teve duas fontes esgotadas, motivando a investigação do Ministério Público sobre como a exploração comercial da água tem prejudicado as fontes. Nós temos o entendimento que a fiscalização tem sido pouca. O Ministério Público, muitas vezes, não tem se demonstrado eficaz na hora de penalizar, de punir, de multar essas empresas para que não ocorra o que aconteceu em São Lourenço. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com